O presidente da república critica a multa de 40% do fundo de garantia, paga o trabalhador demitido sem justa causa. O pessoal não emprega mais por causa da multa. E depois de negar que haja fome no Brasil, Jair Bolsonaro muda o tom. O Brasil come mal, tá? Alguns passam fome. Petrobras se recusa a abastecer navios do Irã por receio de sofrer sanções dos Estados Unidos. No Rio, Quadrilha usa frota de caminhões e vans para roubar central de abastecimento de uma grande rede de supermercados. Polícia Militar de São Paulo afasta oito PMs que participaram da perseguição e morte de suspeitos na Via Dutra. Um dos quatro jovens mandou mensagem para a mulher pouco antes de ser morto. Eu tô em preso, tá? Eu tô em forjado, mano. Ex-goleiro Bruno passa para o regime semiaberto. Justiça britânica condena a prisão perpétua ao brasileiro que matou a mulher a facadas. Homem se salva sem ferimentos ao descer de prédio em chamas ao estilo Homem-Aranha. No Japão, incendiário de produtora de desenhos animados diz que cometeu o crime porque o estúdio copiou o projeto dele. Gabriel Medina conquista a etapa sul-africana do Circuito Mundial de Surfe. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem foi executado com seis tiros na Vila Madalena, em São Paulo. É um bairro conhecido pelos bares e pela vida noturna. O crime aconteceu dentro de um estacionamento. Por agora, os outros assassinos. A polícia militar tirou das ruas oito PMs envolvidos na morte de quatro jovens na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. E corrigir, prender quem deve. A polícia do Rio prendeu o professor de uma escolinha de futebol suspeito de molestar sexualmente alunos. Todos meninos entre 11 e 14 anos. O professor foi preso em casa. Pelo menos 40 criminosos usaram 14 veículos, como caminhões, vans e carros, para assaltar um centro de distribuição da rede de supermercados Carrefour, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A ação foi gravada por câmeras de segurança. O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, deixou a prisão agora há pouco em Varginha, no sul de Minas Gerais. A justiça concedeu a progressão de pena para o regime semi-aberto. O Ministério Público está investigando casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Somente este ano foram registradas quase 200 denúncias de ameaças a tempo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a multa do Fundo de Garantia, que é paga ao trabalhador demitido sem justa causa. Mais cedo, Bolsonaro disse que passar fome no Brasil é uma mentira. Depois ele se corrigiu. O federal não quis comentar no caso. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje também que pretende fazer mudanças na Agência Nacional do Cinema, a Ancine. A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender as investigações com dados compartilhados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, pode impactar pelo menos 6 mil inquéritos sobre lavagem de dinheiro, organizações criminosas e tráfico de drogas. E as sanções internacionais. Um terremoto destruiu prédios e provocou pânico nos moradores e turistas de Atenas. A justiça britânica condenou um brasileiro à prisão perpétua por ter matado, afacadas, a ex-mulher, também brasileira. A pena só poderá se revista daqui a 27 anos. Dois navios iranianos estão parados na costa brasileira por falta de combustível. A Petrobras se nega a abastecer as embarcações, tendo sofrido sanções. A onda de frio que atingiu o centro-sul do país em julho tem feito a alegria dos comerciantes em São Paulo. As vendas aumentaram 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A procura por roupas e eletrodomésticos puxou o índice. Veja daqui a pouco uma entrevista exclusiva com um médico conhecido como Dr. Bumbum. Um ano depois de ser preso, ele está em liberdade e dá aulas de estética no Rio. Novas regras para a venda de produtos artesanais vai beneficiar pelo menos 170 mil produtores. Você vai ver já já. Há um ano, o médico conhecido como Dr. Bumbum foi preso pela morte de uma mulher durante um procedimento estético realizado no apartamento de luxo dele. Denis César Furtado responde ao processo em liberdade e está proibido de exercer a medicina. Ele falou com exclusividade ao SBT. O hospital Barrador informou que a paciente deu entrada em estado grave e não respondeu as manobras de recuperação. O Conselho Federal de Medicina afirmou que Denis César Furtado está proibido de exercer qualquer atividade relacionada à profissão de médico, seja em atendimentos clínicos ou nas áreas de pesquisa, ensino e gestão. A polícia do Japão identificou o suspeito de incendiar um estúdio de animação e provocar a morte de 33 pessoas em Kyoto. Veja em instantes. Parceria entre a empresa de reciclagem e distribuidora de energia dá descontos para consumidor na compra de geladeira nova. Você vai ver já já. Mercados de Bicom Tem muita gente trocando transporte coletivo por viagens compartilhadas em carros de aplicativo. É, e além de muitas vezes ser mais barato, o passageiro ainda faz o trajeto com mais conforto. É assim que começa a rotina... Cerca de 170 mil produtores de queijo vão ser beneficiados com as novas regras de comercialização de alimentos artesanais do país. Um selo vai permitir que, além de queijos embutidos de origem animal, antes restritos aos estados de fabricação, sejam vendidos em todo o Brasil. E a sala tem todo o país. E hoje foi um dia de grandes conquistas para o Brasil nos esportes aquáticos. A nadadora Ana Marcela Cunha se tornou a mulher com mais medalhas em mundiais. Primeira final brasileira nesta etapa. Uma parceria entre um site de vendas, uma empresa de reciclagem e a distribuidora de energia que atende em São Paulo e a região metropolitana, oferece a troca de uma geladeira velha por uma nova. Os descontos chegam a 700 reais. O principal objetivo é estimular a redução no consumo de energia com a compra de um eletrodoméstico mais moderno. A geladeira do mês. Uma boa noite para você. Boa noite Brasil. Tchau. Boa noite Brasil.